Então, a gente tem aí agora, antes da gente continuar, a função dessa aula de hoje é fazer mais uma das funções que a gente tem nas nossas árvores de busca. A gente ainda tem mais duas coisas para serem implementadas, uma delas é a remoção e a outra é o balanceamento. Então, nós vamos utilizar a aula de hoje, provavelmente, para fazer essa parte da remoção e a aula de amanhã para fazer a função do balanceamento, até mesmo para não confundir muito a cabeça. Então, vamos pegar aqui, deixa eu abrir meu pente aqui e vamos desenhar essa árvore aqui para a gente ver mais ou menos como que ela fica no nosso desenho. Então, nós temos aqui, nós inseremos o 4, depois nós vamos inserir o 2, deixa eu estar no nosso desenho, então vai ser mais ou menos isso. A árvore, ela está equilibradinha. Então, nós temos aqui o 4, depois o 2, o 7 e depois nós temos 3, 6, 10 e 1. Então, a nossa árvore que está sendo inserida aqui nesse exemplo aqui é essa árvore aqui, tanto é que se nós rodarmos ela e a gente vê lá, a gente vai ver justamente rodando aqui da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Então, a nossa árvore está aqui, de acordo com a inserção, é essa árvore que está desenhada aqui. Então, nós fizemos os algoritmos para inserir, nós já fizemos o algoritmo para buscar, agora nós vamos fazer o algoritmo para remover. Para fazer a remoção, a gente vai ter basicamente, são 4 cenários, sendo que 2 deles são bastante idênticos, mas que dá para a gente ter uma noção de como que vai funcionar a remoção. Na verdade, temos 5 cenários, que tem um quinto cenário que a gente tem... para ser tratado. Então, o primeiro cenário que a gente pode estar removendo é quando a gente tem aqui, só mostrando antes, é se a gente tivesse uma árvore que ela tinha apenas a raiz. Então, esse é o primeiro cenário que a gente tem aqui para fazer a remoção. Então, o que a gente vai ter de fazer? Quando a gente tem a árvore que só tem somente a raiz, quer dizer que ela não tem filhos nem à esquerda, nem filhos à direita. Então, se a gente tiver a nossa árvore que ela é somente a raiz e ela vai ser removida, a gente vai começar zerando a nossa árvore. Então, a primeira coisa que eu tenho de ver é justamente testar isso, que se no caso nós quisermos remover e a gente vai remover apenas a raiz, a gente só vai precisar de fazer como se fosse uma nova inicialização da nossa árvore e não precisa de fazer mais nada. Então, esse é o primeiro cenário, é o cenário básico. Aí, depois que a gente tem os outros cenários, a gente tem então esse aqui que é o cenário básico, que é quando a gente tem remoção da raiz, é o primeiro cenário. A gente tem, então, mais quatro cenários depois disso. Vamos entender cada um deles. Então, remover a raiz e a árvore e não tem mais nada. Então, a gente tem esse primeiro caso aqui para a gente poder fazer essa remoção. Existe um outro cenário que a gente vai poder remover também, que é, por exemplo, se eu queira remover uma dessas folhas aqui, seja o 1, seja o 3, seja o 6, seja o 10. Por quê? Porque se a gente quiser remover uma dessas folhas, a gente não tem nenhum filho depois delas. Então, a remoção é simplesmente eu ir lá e apagar o nosso elemento. Então, por exemplo, se eu quiser remover o 10, a gente tem, vir aqui só e apagar. Então, o segundo cenário é quando a gente quiser remover uma folha, que aí basta a gente ir lá e eliminar aquele camarada. Imagina que eu quero remover esse aqui, o 3, e aí eu quero remover também o 1. O 1 também é uma folha, então basta eu vir aqui e apagar ele. A gente já está resolvido. O terceiro cenário que pode ocorrer é a gente remover quando a nossa árvore tiver apenas um filho à esquerda. Que é, por exemplo, aqui no caso, se eu quisesse remover o 7. Então, o que acontece? Se eu quisesse vir aqui e eliminar o 7, eu teria de me preocupar porque ela tem filhos à esquerda. Então, eu tenho de realocar esse camarada aqui dentro, de alguma forma. Então, se eu quiser vir aqui e remover o 7, eu posso até vir aqui e remover ele. Tudo bem, mas eu não posso jogar o 6 fora. Então, o 6 vai passar a ser o meu novo filho à direita. E, da mesma forma, no caso, se eu quisesse remover o 2, a gente tem o segundo cenário, que é quando o nosso 2 tem somente um filho à direita. Então, se eu quisesse vir aqui e remover o meu 2, eu até poderia vir aqui e apagar ele. Mas eu não poderia perder a referência. Então, esse 3 teria de ser ligado ao meu pai, o antecessor dele. E aí, por último, a gente tem o último cenário. No caso, vocês podem ver que tanto o cenário 3, que é quando tem um filho à esquerda, e o cenário 4, quando tem um filho à direita, são casos bem parecidos. A única diferença que muda é como que vai realocar na árvore, porque um vai realocar o filho da esquerda e o outro vai realocar o filho da direita. Mas o comportamento é bem semelhante. E tem o último cenário, que é quando a gente tem dois filhos. E aí, é o cenário mais complicado. Deixa eu tentar desfazer aqui. Eu devia ter guardado a minha árvore aqui desde o início. Eu vou guardar ela aqui. Então, nós temos aqui 100 filhos, apenas um filho à esquerda, um filho à direita, e aí quando tem dois filhos. Quando a gente tem, por exemplo, um cenário de uma árvore que a gente quer remover e ela tem dois filhos, a gente precisa tomar um certo cuidado para reposicionar esse cenário aqui na árvore. Então, imagina, por exemplo, que eu queira eliminar o nó 4 com esse cenário de árvore aqui. Como que a gente vai fazer para poder eliminar o nó 4? A forma mais correta de se fazer, aí você pode pensar das duas maneiras também. Você pode vir aqui e procurar qual que é o melhor substituto para esse nó 4. Qual que vai ser o melhor substituto para o nó 4? Ele pode ser tanto o maior filho da esquerda, porque, vocês concordam comigo, todo mundo que está à esquerda é menor do que o 4. Mas se eu pegar o maior deles, ele vai ser o melhor substituto. E aí todo mundo vai vir para cá, abaixo dele. Ou então, eu posso também pegar o menor filho à direita. Tanto faz para mim. Não faz muita diferença se eu pegar um ou se eu pegar outro. Depois a gente pode até utilizar um ou outro de acordo com a preferência. Mas se eu pegar, por exemplo, e substituir aqui no lugar do 4, eu colocar o 3. Ou se eu substituir no lugar do 4, eu colocar o 6. Qualquer um dos dois que eu fizer, porque o 3 é o maior filho da esquerda e o 6 é o menor filho da direita, qualquer um dos dois que eu vier aqui e substituir, vai dar certo. Então, por exemplo, por questões didáticas, nós vamos pegar o maior filho da esquerda. Então, eu vou vir aqui, no lugar do meu 4, eu vou substituir pelo maior filho da esquerda, que no caso vai ser o 3. E aí eu vou chamar a remoção sobre esse 3. Quando eu chamar a remoção sobre esse 3, ela vai entrar de forma recursiva. Ele vai ver que esse 3 não tem filhos, aí é só ir lá e apagar ele. Se ele tivesse filhos, ele iria fazer o mesmo raciocínio que foi feito antes. Eu verificaria em qual dos cenários que ele está. Se é sem filhos, com filha esquerda, com filha direita ou com dois filhos. E ia fazendo a chamada de forma recursiva. Então, a ideia é essa aí, para que a gente faça a remoção dos nossos nós. Quando a gente remove, a gente vai fazer a remoção apenas da parte da esquerda. Se eu fizesse o contrário, eu poderia fazer também. Eu poderia vir aqui, pegar quem que é o maior filho à direita, no caso é o 6, o menor filho à direita. Colocar ele aqui no lugar e remover o 6. Como o 6 também é o mesmo cenário que ele não tem filhos nem nada, ele só seria apagado. Então, para a gente poder fazer a remoção, a gente vai ter de olhar naquela árvore. Ou qual que é o menor filho, o maior filho à esquerda, ou qual que é o menor filho à direita. Aí, dessa forma, a gente consegue fazer a remoção aqui, de maneira a manter a nossa árvore dentro do padrão de uma árvore de busca binária. Essa é a lógica aí da remoção. Ficou tranquilo? Tem alguma dúvida quanto a como a gente vai desenvolver ela? Ô, Jean. Diga. Se fosse para remover, por exemplo, o 2, seria a mesma lógica também? Sim. Então, imagina que nós fomos remover o 2. Aí, nós podemos, ele, no caso, ele não é raiz, ele não é sem filhos, não só tem filha esquerda, não só tem filha direita, ele tem dois filhos. Então, eu posso ou pegar o maior à esquerda ou o menor à direita, tanto faz. Então, por exemplo, que eu pegue, vamos padronizar para eu pegar o maior à esquerda. Qual que é o maior filho à esquerda dele? É o 1. Então, eu vou vir aqui, vou substituir onde que está o 2, vou colocar o 1, e aí eu vou mandar fazer a remoção desse nó. Quando eu mandar fazer a remoção desse nó, ele vai ver como que está esse nó. Ele é a raiz? Não. Ele é sem filhos? É. Se ele é sem filhos, é só vir aqui e apagar ele. Ok? Então, vamos fazer aqui, então, agora, as implementações, utilizando as regras para a gente poder analisar. Então, vamos começar a fazer a implementação do remover. Então, eu vou vir aqui, void, remover, vai receber o valor, que aí ele vai ver, no caso. Se, no caso, ela não estiver vazia, mesmo esquema lá, tá? Se não vazia, aí nós vamos chamar aqui a função remover nó passando a raiz. Só isso. E aí, nós vamos criar essa função de remover nó aqui agora, recebendo o nó e o índice valor. No caso, eu posso vir aqui, inclusive, adicionar alguns testes aqui, né? Eu posso vir aqui e começar a verificação, para mim ver se o cara que eu estou removendo é da raiz. Porque a raiz, ela vai ter de ter um tratamento especial, que depois a gente vai ter de atualizar ela, né? Então, vamos começar aqui, verificando primeiro, se a raiz, o valor da raiz, for diferente do valor, aí nós vamos chamar essa função. Se não, aí nós vamos fazer um tratamento especial aqui, para fazer a remoção da raiz. Aí, agora, nós vamos entrar aqui. Eu sei, eu estou querendo ver a primeira coisa que eu estou vendo. Quem eu estou querendo remover é a raiz? Não. Então, nós vamos fazer um tratativo aqui. Aí, agora, nós entramos naqueles mesmos cenários. Primeiro, tratamento. Eu tenho que ver se não tiver filhos. Então, eu vou ver se raiz esquerda igual a nulo e raiz direita for igual a nulo, quer dizer que ele não tem filhos. Se ele não tem filhos, é só eu vir aqui e falar que a raiz passa a ser nulo. Quer dizer que, nesse caso, o valor que eu estou querendo remover é a minha raiz e ela não tem filhos. Então, eu vou só e elimino. Se não, se a raiz esquerda for diferente de nulo e a raiz direita for igual a nulo, quer dizer que eu tenho só filho à esquerda. Então, a raiz passa a ser raiz esquerda. Se não, se a raiz direita for diferente de nulo, no caso, eu posso até fazer o mesmo padrão, né? Se a raiz esquerda for igual a nulo e raiz direita for diferente de nulo, quer dizer que eu só tenho filho à direita. Então, a minha raiz passa a apontar para a raiz direita. Se não, aí quer dizer que eu tenho dois filhos. Aí, nós temos que fazer alguma coisa aqui dentro para eu poder fazer esse meu caldo. Aqui nós vamos deixar, por enquanto, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Aqui é algum cálculo, alguma coisa que eu tenho que fazer. Fica bem claro. Deixa eu trocar essa cor do editor aqui do comentário. Só um instante. Aqui nós vamos colocar a nossa loja. Aí, agora, na hora que nós vamos fazer a chamada do remover nó, Aí, nós podemos vir aqui e fazer alguma configuração. Por exemplo, eu posso vir aqui e validar da seguinte maneira. Bom, eu quero remover aquele camarada e aí eu estou recebendo aquele nó ali. Então, o que eu vou ter de fazer? Esse cara é quem eu estou procurando? Ou então, esse cara, na verdade, eu não vou analisar o próprio elemento. Eu vou analisar o filho desse elemento. Então, eu tenho de vir aqui e verificar da seguinte maneira. Eu vou vir aqui e vou testar da seguinte maneira. Se nó esquerda foi diferente de nu. Primeira coisa, eu tenho de testar, antes de testar do nó esquerdo, eu tenho de ver se nó valor, é no caso, se o valor for menor do que o nó valor, ou seja, quer dizer que ele é menor do que o cara que eu estou analisando, quer dizer que se ele existir, ele só pode estar à esquerda. Aí, eu vou ver se o nó esquerda for diferente de nu. Aí, nós vamos ver aqui dentro. Aí, eu vou ver se o nó à esquerda, o valor for igual ao valor que ele está removendo, aí, aqui, nesse momento, eu vou fazer a remoção. Se não for igual, aí, nós vamos chamar de forma recursiva para cá. Aqui, é onde tem aquela lógica da remoção. Da mesma forma, se o valor for maior do que o nó valor, aí, eu vou ver se o nó à direita não for nulo. Aí, eu vou ver se o nó à direita, o valor, for igual ao valor que eu estou querendo remover, vou fazer alguma coisa. Se não, vou fazer a chamada do remover nó passando à direita. E, aqui, nessas duas partes aqui que eu falo de fazer alguma coisa, aí, nós vamos comparar da mesma forma. Por quê? Por que eu preciso fazer dessa forma? Quando eu estou associando aqui, por exemplo, que eu quero remover esse 10, imaginem que eu queira remover esse 10. Esse 10, eu preciso saber quem que é o antecessor dele, quem que é o pai dele. Então, eu preciso saber quem que é esse 7. Então, dessa forma, imagina que eu estou aqui. Ou, então, da mesma forma, imagina que eu queira remover o 7. Eu preciso saber quem que é o pai dele, que é o 4. Então, imagina que eu estou querendo remover o 7. Aí, ele chegou aqui, eu estou apontando para a minha raiz. Aí, eu vejo, o 7 é maior do que o valor da minha raiz, que é o 4. Então, ele só pode estar à direita. Eu tenho filho à direita? Tenho. Aí, eu vejo, o filho à direita, o valor dele, é igual ao valor que eu estou querendo remover? Sim. Aí, então, nesse momento, eu vou ver. Esse filho à direita, ele tem quantos filhos? Ele, no caso, ele tem dois. Então, eu preciso fazer um cálculo. Mas, se ele tivesse só um, o que eu deveria fazer? Eu só iria apontar esse nó que estava aqui em cima para esse novo 1. Por isso que eu preciso fazer a referência do pai. Então, esse nó seria o nó anterior ao que eu estou removendo. E o nó, tanto o nó dir, que é o nó à direita, quanto o nó esc, que é o nó à esquerda, são os nós que eu estou realmente querendo remover. Então, o nó aqui seria o antecessor do nó que eu estou querendo remover. E aí, dentro de cada um desses aqui, eu só preciso vir aqui e ver. Se o nó à esquerda, eu vou ver se ele não tem nenhum filho. Ou seja, se o filho dele à esquerda é nulo e o filho dele à direita é nulo, o que eu vou fazer? Só falo que o nó à esquerda passa a ser nulo. Ou seja, só elimino ele. Se, agora, se o nó filho à esquerda for diferente de nulo e o filho à direita for igual a nulo, eu falo que o nó à esquerda passa a ser nó, o filho à esquerda, o filho à esquerda. Da mesma forma, o nó à esquerda é nulo e o nó à direita não é nulo. Então, a gente fala que o nó à esquerda passa a ser ao filho da direita dele. Opa! E, se não, aí a gente tem uma lógica de novo igual àquela lá. E aí, por enquanto, eu vou deixar. Da mesma forma, eu vou fazer ali embaixo. Só que, ao invés de eu estar colocando, olhando os filhos da esquerda, eu vou olhar o filho da direita. Vou trabalhar com o filho da direita. Então, eu vou ver. Ó, o nó da direita é quem eu estou querendo remover. Eu tenho o filho do nó à direita, à esquerda, e tenho o filho à direita, ou seria como se fosse assim, ó. Eu estou querendo remover o 7, aí eu estou verificando. Eu estou apontando aqui para o 4, esse 4 é o nó. O 7 é o nó de ir. E esse cara aqui é o nó de ir, e esse cara aqui é o nó de ir, por isso que a gente tem essa chamada dupla. Está vendo? Nó de ir, de ir. Aqui está até faltando setinha, não sei se lá em cima também está, tem de ajustar. E esse aqui é o nó de ir, que é esse camarada aqui. Seria como se fosse um dos, se a gente for pensar que esse aqui é o nó que está querendo ser removido, esse aqui é o pai, seria como se fosse esse aqui um filho dele, ou seja, ele é o neto desse cara daqui de cima, se a gente fosse analisar na hierarquia. E aí, dessa forma, a gente consegue remover todo mundo que não tenha filho à esquerda. Tanto é que, por exemplo, se eu vier aqui, depois desses buscares e tal, se eu vier aqui árvore, remover, e remover alguns elementos, por exemplo, eu posso remover o 10, que é uma folha, posso remover o 1, posso remover o 2, e posso remover o 7, a nossa árvore ainda vai continuar existindo, no caso, apenas com o 4, o 3 e o 6. Vamos verificar se ela vai estar tudo ok. Olha lá, o 3, o 4 e o 6. Então, a gente consegue remover de forma a permitir que aqueles elementos existam. Isso aqui parece um... Eu imagino que deve ficar um... um pouco confuso, né, esse teste aqui, mas é só para a gente poder colocar aqui esse valor dessa forma. A gente pode, inclusive, fazer disso aqui uma função, no caso. Eu vou até criar uma função aqui, para remover. E aí ela vai receber um nó. E aí é só eu verificar esses testes aqui. Se o nó à esquerda foi igual a NULL e o nó à direita foi igual a NULL, retorna NULL. Se não, se o nó à esquerda for diferente de NULL e o nó à direita foi igual a NULL, retorne nó à esquerda. No caso, ela vai retornar um nó aqui. Se não, se o nó à esquerda foi igual a NULL e o nó à direita for diferente de NULL, retorne o nó nó à direita. E se não, por enquanto, a gente não fez nada. E aí eu posso vir aqui ao invés disso aqui tudo, eu só falar que o nó à direita vai ser o comparo a remover. Passando o nó à direita. E da mesma forma, aqui em cima, o nó à esquerda passa a ser o comparo a remover passando o nó à esquerda. Da mesma forma, aqui em cima, o raiz passa a ser o comparo a remover passando a raiz. Dessa forma, a gente simplifica um pouco a nossa função. E aí a gente compara quem que a gente deve remover aqui de acordo com a função que foi delimitada. vamos só dar aqui, faltou um ponto de vírgula. Só ver se não deu nenhum erro. Continua funcionando normal. E aí agora, falta o último cenário, que é quando a gente tem dois filhos. Então, esse aqui é 100 filhos. Esse aqui é um filho à esquerda. Esse aqui é um filho à direita. E esse aqui é dois filhos. aí entra no último cenário que agora a gente vai ter de fazer aquela lógica. Imagina, por exemplo, que eu estou aqui com essa minha função e eu quero vir aqui e antes de tudo remover o quatro. O que eu vou fazer? Eu vou verificar o quatro, ele tem dois filhos. Então, eu vou vir aqui e vou procurar à esquerda dele qual que é o maior valor. como que a gente faz para encontrar à esquerda dele o maior valor. É aí que está o grande segredo. Para a gente conseguir encontrar à esquerda dele o maior valor, a gente vai ter de procurar sempre. Começar pela esquerda e depois ir todo mundo para a direita. Então, eu vou vir aqui e vou fazer da seguinte maneira. Se ele tem dois filhos, então eu vou pegar o Max aqui, vai ser o maior, vai ser de cara o nó à esquerda o valor. E enquanto e aí eu vou criar um nó temporário aqui que vai ser o nó à esquerda. Eu posso até falar assim, eu crio esse temporário aqui e falo que o maior vai ser esse temporário. E aí, enquanto esse temporário à direita for diferente de nulo, ou seja, enquanto ele tiver filhos à direita, maior passa a ser temporário, aí o temporário vai para a direita e o maior passa a ser o temporário valor. E aí a gente vai fazendo isso aqui até que a gente ache o maior. Como que vai funcionar essa lógica? imagine aqui, eu começo com aquele maior valendo 3. Porque eu falei aqui que o temporário começa a apontar para aqui, esse temporário está apontando aqui e aí o maior, no caso, começa valendo 2, desculpa, que é o valor que é esse camarada aí. Aí eu vejo, tem filhos à direita? Tem. Então o temporário passa a vir para cá e o maior passa a ser o valor desse novo filho. Tem filho à direita? Nesse caso não tem mais. Então qual que é o maior? Esse 3. Se tivesse, ele ia caminhando à direita até encontrar o maior valor que seria sempre o mais à direita possível por causa da regra da árvore. Sempre o maior valor é aquilo da regra da árvore. O que a gente faz? Achei qual que é o maior valor. Então a gente vai falar que o nosso nó, o valor, passa a ser o maior. nós vamos retornar esse próprio nó, mas antes disso nós temos de mandar fazer a chamada do remover lá em cima. E como nós temos de remover esse maior valor agora, nós vamos remover ele dessa função. Como que a gente vai fazer essa chamada? só eu vim aqui e chamar remover nó, passando o nó que eu quero remover, eu quero remover ele sempre a partir do nó à esquerda. Por quê? Porque se eu remover ele a partir daqui ele vai dar erro. Passando qual que é o novo valor que eu quero remover agora que é o maior. Então a gente vai, observa o que a gente faz aqui. A gente atribui o valor para o nosso nó. Opa, para que eu fico digitando os números aqui. então a gente atribui o valor para o nosso nó. Então nesse momento eu vim aqui e coloquei o 3 aqui nesse lugar. Vim aqui e coloquei o 3 aqui nesse lugar. E mandei chamar a função de remover também. Só porque ao invés de remover aquele 4 que estava aqui no início, eu estou mandando remover esse 3. E ao invés de eu começar a minha remoção aqui da raiz, agora eu comecei a minha remoção a partir daqui. Por quê? Porque se eu começasse a remoção aqui da minha raiz, eu ia começar removendo aqui em cima de novo. Ia ser todo aquele mesmo caos. Então eu começo a analisar a remoção a partir daqui para que eu não remova aquele nó da minha raiz. E aí a mesma coisa iria acontecer nos próximos. Então se eu vier aqui, por exemplo, e ao invés de eu chamar tudo isso aqui, se eu vier aqui e só chamar uma árvore e remover o nosso 4, é para funcionar tudo normal agora e a nossa árvore ter todos os outros valores sem ser o nosso 4. Por quê? Ela foi lá, removeu, substituiu o 3 no lugar e foi ali e fez a remoção dele ali para frente. Se a gente, inclusive, vier, como a gente tratou na nossa árvore, vier e fazer uma chamada para remover um elemento que não existe, é para não ter nenhum problema, porque a gente não vai achar ninguém e vai cair fora na processão. E assim, a gente consegue finalizar a nossa função de remover. Ah, já, e se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse achar o menor valor da direita, bastaria eu inverter da seguinte maneira, eu vou até deixar aqui comentado, se eu quisesse fazer esse aqui é para fazer o maior da esquerda, se eu quisesse fazer o menor da direita, eu criava um temporário apontando para a direita, criava o menor recebendo esse temporário e aí eu vejo enquanto esse temporário tivesse filho à esquerda, eu ia receber, passar esse temporário para a esquerda e atualizar o meu menor com o valor desse temporário. terminei esse while, atribuo aqui no meu nó o menor e mando remover o nó agora, só que agora ao invés de eu ir para a esquerda, eu vou remover para a direita passando o menor e retorno o nó normalmente igual que vai retornar. Então, se eu quisesse fazer removendo para a direita, nesse caso, a única diferença igual a gente comentou é que ao invés da raiz da árvore ser o 3, ela seria o 6, porque eu estou removendo colocando o nó da direita. Qualquer uma das duas formas aqui solucionaria o nosso problema. Vou deixar uma delas aqui comentada e a outra a gente deixa como padrão da nossa solução. ok? Esse remoção aqui é um pouquinho mais complexo, mas deu para entender a lógica dele? Ficou alguma dúvida, pessoal? Está chovendo bastante, eu não sei se está atrapalhando de vocês a transmissão. tranquilo? Tranquilo? O restante do pessoal aí, Maico, Nicolas, Vitória, tranquilo também todo mundo? habilidade com a minha trabalha não. Ok? Então a remoção é um pouquinho mais confusa, vocês devem ter visto aí, mas mesmo assim dá para a gente poder pegar ela tranquilo. Eu vou fazer da seguinte maneira, para a gente poder afixar, eu vou fazer igual a da outra, eu vou publicar esse aqui, código aqui lá, e eu vou passar uma atividade para vocês treinarem a remoção aí também. Lembrando, essas partes de árvore eu gosto de insistir bastante para que vocês treinem, que essa lógica é muito importante que vocês entendam aí, para que não tenha nenhuma dificuldade, nenhum problema. E aí, então eu vou passar essa atividade e vou liberar aí o restante da aula para vocês fazerem. Ok? Tranquilo.